ó o bracinho mano agora aqui ó tem mais quadro de anime tem um cachorro ali meu deus ai esse aqui ó esse aqui ela tá de ou que isso véi tem dois dois desfibros aqui gente o elevador fechou só abriu clica no botão pra abrir você tá lá dentro isso acontece com a carinha velho coitado desse cara fechar a porta ela ficou de burra lá o elevador fechou eu vou fugir não consigo matar ele ele vai desenrogar caiu alguma coisa brilhando aí embaixo é o corpo dele é pra viver não sei tem uma pistola aqui ó tem um outro quadro aqui ó aqui ó tem uma shinsaw carinha toma sua pílula carinha pega a espada samurai pila de anime carinha sai caralho essa peça que você queria é essa peça que você quer que eu tô vindo um tanque nossa a eva com o tanque na mão aí da porrada do zumbi sai 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 isso muito bom atrás 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 cadê onde eu peguei para carinha de jogada de um dela a o é o terro cruz o terro cruz o terro cruz o terro cruz no se no veneno nove no outro que está vindo Eu saí atrás dele ele fugiu, ele passou por trás de mim Morreu Como é macaco Eu sou pedreminho velho Por isso que eu não jogo jogo de terror, mas o bicho me perseguindo não é meu forte Desgraça 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 Muito bom Sai Desgraça Sai, desgraça Leo Um monte de bosta Um monte de bosta Um monte de bosta Um monte de bosta Tito Tito Eva Come here Um monte de bosta 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 Eu serra todo mundo Oh meu Deus eu vou ser sarrado Tem um cinema aqui Um monte de bosta Totally Uh Uh eu tô ouvindo eu sou uma profissional eu sou uma profissional do sexo muito bom velho eu tô só explorando amigo eu tô catando item então eu vou te seguir só que pelo lado contrário não tem um porta ali essa não é a definição de seguir né é isso aí calma chuchu eu tô calmo ah não você tá me agredindo tô sangrando se eu tivesse agredindo teu eu tava todo rasgado tá porra ela vai me tocar com uma faca meu deus vai me dar um trickstab tem gerador aqui é eu tô com medo eu vou passar para cá para onde a gente tá apontado sai 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 veio uma criatura com a dor criaturas do mal legião do mal lá vem a legião cheio de baixo de catar de catar sai ai eu vou sair ai aqui é o rileiro aqui é essa peça que você queria eu vou sair vem 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 Chico vem Chico que eu vou aonde ir follow me fodeu se prepara pra dar e aí e aí e aí e fazer delira vai vai zero vai do baile e aí e aí o que é fêmea e aí o que é ae o que é ae 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 E os quadros de anime também, velho. Os meninos aqui do baile, vão me fazer delirar. Então, aí, aí, mofininho, ah, eu vou gozar. Muito bom. Cara, é, tá muito da hora. Os meninos aqui do baile. Daqui a pouco ele spawna de novo, a gente vai ouvir. Cara, dá pra saber muito bem onde ele tá pela voz. Olha lá, agora é macho. Olha, ele tá aqui. Caraca, velho. Reloadando. Lá vem o negão. Que paixão. Ticata, ticata, ticata. Vamos aqui. Siga, siga meus bons. O que é isso? Mas para subir a escada, dá pra brincar de trickstab? Peraí, tem uma coisa aqui, tem uma arma e tem uma pistola. É aqui, é aqui. Eu tô confuso agora, tem quadro de anime pra todo lado. Ah, tá subindo. Ah, meu Deus, onde eu tô? Eu travei. Tô subindo. Será que vai ter o nego bang aí? Vai me fazer delirar. Muito bom. Não, 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 não. Eu consegui. É safe house. Karen tem medo de altura. Que isso, misericórdia. Que isso, menina, tudo. O que você está indo por aí? Vamos entrar. Onde que é que a Karen tá, mano? Tem um bicho lá embaixo, olhando pra Karen. Eu tô vendo. Ele pulou, ele pulou. Olha lá, ele tá vindo de novo lá embaixo, olha lá. Dead. O que? Eu não sei. O que é? O que é isso? Muito bom, velho. Muito bom, velho.